Música Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. E o 3. Não trilhará a cana torcida, ou não esmagará a cana torcida, ou quebrada, nem apagará o pavio que fomega, em verdade promulgará o direito. E eu quero dizer para você iniciar essa mensagem dizendo que a razão da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo. Que a pedra fundamental da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo. E que a nossa esperança tem que estar toda voltada para Jesus Cristo. Esse texto, ele vai dizer, é um texto bem consolador. É um texto, é um bálsamo, para o povo de Deus, em tempos difíceis, em tempos sofríveis, em tempos angustiosos. Ele vai dizer de cana torcida e pavio que fomega. Ele vai dizer de dois elementos que estão no seu final. Uma cana que está quebrada, torcida, à beira de uma represa, cuja corredeza já está levando. Ela está chegando no seu fim. E de um pavio que queimou, queimou e agora ela está no seu fim. Apenas fumegando, prestes a apagar. E talvez é o estado da maioria que está aqui. Tanto a cana, quanto o pavio, para chegarem nesse estado, passaram por longos processos e períodos. E esses períodos, tanto do crescimento, ou do golpe, do ferimento que recebeu a cana. Bem como a chama do pavio, o longo pavio que foi queimando até o estupim, até ficar no final. Foram longos períodos para chegar naquele momento. E eu quero dizer que tem pessoas aqui sentadas. Que já tem passado longos períodos. Longos períodos de caminhada cristã. Eu olho para a dona Verônica, se ela está aí, ela já tem longos e longos períodos. De vida cristã, o Alexandre e a Juliana, longos períodos. A Maria e o Silas, o Evânio, longos períodos. Os pastores, que estão comigo há treze anos. Alguns obreiros que estão há oito, nove, dez anos. Outros irmãos, de outras congregações. E outros que não estão tanto tempo, mas o seu pouco tempo, para ele é muito tempo. E esses longos períodos, muitas vezes resultam no estresse. Resultam em um cansaço e uma fadiga extrema. Muitos deles resultam em exaustão. Muitos deles resultam em dor. E a vida cristã, por mais que os pregadores sensacionalistas e triunfalistas. Figurem que é bela, que é bonita, que é viçosa. E realmente ela o é. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E que tenham em abundância. Em mim, em a minha presença, a plenitude de vida. Há delícias, há riquezas. Disse Jesus. Ele disse que eu sou o pão da vida, a água que sacia. Ele prometeu. Quando ele chama Abraão de Ur dos Caldeus, ele chama e lhe faz promessas. As promessas são postergadas e elas chegam até nós. Há promessas. Mas a Bíblia diz também. Ela revela que a Bíblia é o livro dos sofredores. É o livro dos vales e dos montes. É o livro que narra derrotas. Você olha a história de Sansão, você vê um menino, um jovem, e ele termina um terço da sua vida doente, fraco, derrotado, cansado, cego, sem forças. Excluído da sociedade, solitário, abandonado, cansado, envergonhado, humilhado. E é o mesmo Sansão que foi juiz. O mesmo Sansão que foi Nazireu de Deus. O mesmo Sansão que se apossava dele o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. O mesmo Sansão descrito em Hebreus 11. O mesmo Sansão que venceu mil homens. Que rasgou um leão. O mesmo Sansão que trancou portas de cidade. É um Sansão falido, é um Sansão doente, é um Sansão quebrado, é um Sansão esgotado, é um Sansão sem fé, é um Sansão desanimado, é um Sansão fraco. E nós estamos vivendo esse período. A igreja está cansada. A igreja está abatida. Vocês que comungam de uma fé salvífica, que comungam de uma fé verdadeira, que amam um Deus de verdade. Vocês que trabalham para que as vidas de orações não cessem. Vocês que trabalham para estudar as Escrituras. Vocês que acordam e dormem dia após dia tentando obedecer a Deus. Sendo fiéis às Escrituras, correndo do pecado, resistindo Satanás. Vocês que vivem uma vida cristã genuína. Vocês estão cansados, vocês estão abatidos, vocês estão exaustos. É uma das marcas deste século. A fadiga, o cansaço. Por causa de quê? Por causa da caminhada. Da cana que cresceu até ser golpeada. Do pavio que queimou e queimou. Até começar a fumegar. Isso às vezes traz um momento de pit-stop para nós. O momento de estresse, o momento de recarregar as baterias. O momento que nós temos que dizer, eu não estou vivendo o vigor de Sansão, mas eu estou vivendo o cativeiro de Sansão. Eu não estou vivendo a força colossal e as vitórias, mas eu estou vivendo a transição da prisão para o palácio. Eu estou vivendo a incerteza. A solidão. O silêncio dessa era escura. Imagina Sansão, quando aquele texto diz, e não sabia Sansão, que o Espírito de Deus havia se ausentado dele. Quando Sansão se deu conta, foi quando os olhos foram furados, cabelo cortado, ele estava numa moinha, no cárcere, moendo. Ali Sansão se deu conta que ele estava abandonado. Que ele estava só. Que o Espírito de Deus havia se ausentado. Nós estamos nesses dias. Parece que o Espírito de Deus tem se ausentado. É óbvio que Ele não se ausenta teologicamente. Mas eu estou dizendo a plenitude da manifestação de Deus. Parece que Deus não está comunicando graça como outrora. Parece que a plenitude dele não está. Ah, as fontes não estão jorrando quando em outro tempo. Parece que é um tempo de silêncio. De escassez. De frieza. E nós estamos sentindo isso. Você está sentindo isso. Não se vê grandes milagres, como em outras épocas. Não se vê grandes manifestações prodigiosas de Deus. Não se tem muita razão para festejar, ou para se alegrar. E talvez a resposta para isso, passa por tantas coisas, e a maioria delas são especulações. Que muitas coisas, Deus não vai nos dizer, e Ele não tem a obrigação de dizer. Ou nós estamos enfrentando um período escuro, e a causa disso não é Deus. É na minha limitação, ou na sua, que você entende que Ele não está manifestando o poder dEle. Que talvez um terço dos que estão sentados aqui, sofrem de depressão. Um terço dos que estão aqui, sofrem de pânico. Um terço dos que estão sentados aqui, tem ansiedades agudas e convulsões. Um terço dos que estão aqui, tem problemas sociais, conjugais. Que fazem do problema, o pilar da sua vida, o Deus da sua vida. O centro da sua vida, é a solução de problema atrás de problema. Seja um específico, seja a maioria. E talvez esses problemas, bem como os nossos pecados, sejam a causa. De Deus, não está derramando o poder dEle. Deve ter um porquê. E talvez a falha esteja em nós. Talvez, nós somos uma geração incrédula. Jesus disse, uma geração incrédula e perversa, me pede um sinal. Até quando vos suportarei? Vos sofrereis? Quando eles estão no barco? Geração incrédula. Quando os demônios não conseguem expulsar os demônios, os discípulos vêm e dizem, até quando vos sofrereis? Geração incrédula. E talvez essa incrédulidade, essa incrédulidade que eu digo é, a falta de confiar em Deus. Seguramente, você confia mais no cartão de crédito. Mais no seu salário. Mais no telefonema da cunhada. Mais no ordenado. Mais nos diplomas e talento profissional que você tem, do que em Deus. E quem confia em todos esses aparatos, não vai ver realmente o poder e a glória de Deus. Impótese alguma. Talvez somos uma geração racional ao extremo. Uma geração discípula de Tomé. Nós necessitamos tocar, apalpar, ver. Nós precisamos da substância para crer. Seguramente nós somos a geração menos devota ou devotada a Deus. Quando você lê os outros autores e as histórias das igrejas antigas, você nem acredita que aquilo é verdade, dá uma pontinha de inveja, porque nós não adoramos como eles. Nós não oramos como eles. Nós não ofertamos como eles. Nós não cremos como eles. Para eles, Cristo era a verdadeira alegria. Para nós é a cereja do nosso bolo. Então, você vê a satisfação plena e igrejas completamente cheias do Espírito e do poder de Deus. Porque devotavam a Deus, eram devotas, pias, sacras, fervorosas, entregues. Nós somos uma igreja emergente, imediatista, virtual, eletrônica. Nós somos uma igreja, uma igreja religiosa, mas não somos o corpo, o corpo místico, ligado pelas juntas, pelo auxílio de juntas, pelo auxílio de juntas, não somos aquele corpo que passa o sangue fervendo, o sangue de Cristo. Corpo vivo, ligado na cabeça, conectado com o céu. E talvez todas essas credenciais, nos dão o título de ser fracos. Ou talvez, outra coisa. Quando esse texto foi escrito, esse texto iria se cumprir, ele iria ser lançado, ele iria convergir em quase seis, oito séculos depois, o povo judeu teria chegado até o tetrarca Herodes, até a Jerusalém, a Judéia, que estava sobre o governo do Império Romano. A Babilônia cai, vem a Pérsia e assim sucessivamente, até Roma. E o quê que estava acontecendo? O texto diz que Jesus ia se manifestar, naquele período. E o período que Jesus nasceu e manifestou o seu ministério, era de profunda escuridão. Até então era o momento mais sombrio da humanidade, mais escuro da humanidade. Havia muita dor na época de Jesus, havia doenças, uma série de doenças, as pessoas morriam aos montões, mulheres morriam nos partos, filhos morriam, havia muitas pessoas feridas de cegueira, cegas de nascença, muitos aleijados e paralíticos, a famosa paralisia que ocorria, muitos eram de nascença, paralisia infantil, uma doença proeminente era a lepra, hoje chamam de rancenise, a desconstrução da carne, da pele, vai apodrecendo e vai matando as pessoas, é contagiosa, não tem cura, então as pessoas eram surdas, as pessoas eram cegas, as pessoas eram paralíticas, as pessoas eram leprosas, havia muito adultério, muita promiscuidade, fornicação, divórcios, havia na época muita pobreza, a servidão de Roma era violenta, o Império Romano subjugava o povo daquela época, eles eram obrigados a pagar pesados impostos a Roma, então havia pobreza, havia miséria, havia dor, e a única instituição religiosa era a seita dos fariseus e dos saduceus, era a lei de Moisés, interpretada pela obsolescência dos fariseus, uma lei rígida, dura, que condenava, que julgava, que não podia salvar nem consolar Israel, na mão de uma dúzia de líderes religiosos, gananciosos, aristocratas, ricos, esse era o cenário, a parte civil explorava todos os bens que o povo tinha, a parte religiosa subjugava pelo medo, não havia esperança, não havia fé, não havia nada, um cenário escuro, imagina, o último profeta que pisara, foram Malaquias, com Ageu e Zacarias, desde então nenhum outro tinha sido enviado por Deus, período que chamamos intertestamentário, que vai de Malaquias, o último pequeno profeta, o último livro do Antigo Testamento, a Mateus, o primeiro do novo, esse período durou mais ou menos 400 anos, de Malaquias a Mateus, onde nenhum profeta vinha, Deus não estava falando mais com o seu povo, não havia mais luz, não havia mais direção precisa, específica… e 400 anos depois, próximo à manifestação do que o Messias, esse era o Estado de Israel, eu acredito que nós estamos vivendo precisamente o mesmo Estado. Quanto tempo a nossa nação não vê um profeta de verdade? Ou não vê uma igreja bíblica de verdade? ou não vê uma teologia sacra e pura de verdade? Ou não consome uma literatura que seja de facto viva? Quanto tempo faz que não temos visto manifestações tidas como divinas? ... silêncio da parte de Deus, e na semelhança o mundo se encontra na mesma situação, talvez não sobre o governo de Roma, mas eu vou dizer que hoje nós estamos sobre o governo daquilo que estava por trás de Roma, e que é mais poderoso do que Roma, hoje o mundo está sob o governo de Satanás, como nunca esteve antes… Satanás é o príncipe deste século, Satanás é que subjuga essas nações, esses povos, esses governos e levam eles a ... esse estado de miséria que eles se encontram, Satanás é que perverte a mente desses líderes para entregar às nações, ... a vergonha que elas encontram, a perdição moral da sociedade, a degradação e a destruição da família… ... você compara as civilizações antigas, você compara os cidadãos anti-diluvianos, voando as gerações mais ... corruptas que Deus extinguiu com o dilúvio, você depois vai para a geração de Sodoma e Gomorra, e depois você vai ... pelos Babilônios e entra na era das mais perversas Roma… você chega hoje, nesse tempo, pós-moderno, faz com que ... todas as outras eras sejam apenas estágios, nós estamos vivendo esse tempo, miséria, fome, dor, pecado, morte, ... suicídio, divórcio, aborto… depressão, tristeza, suicídio… e nós vivemos nesse cenário, e você não está fora ... desse contexto, apesar de tudo isso, a igreja esteve em toda essa linha histórica sobrevivendo, e ela oscilou em ... em altos e baixos, em avivamentos e apostasias, etc, etc, mas ela esteve, e ela ainda está hoje, você faz parte dela, ... e talvez você tenha sentido todos os sinais desse tempo, e tenha sofrido uma asfixia, tenha sofrido uma pressão por conta de tudo isso, ... não é à toa que foi escrito ao teu respeito, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados… ... esse choro que Cristo diz na bem-aventurança, não é o choro comum, bem-aventurado àqueles que por causa da ... essa pecaminosidade que está em volta, por causa da injustiça e dos flagelos que consomem essa sociedade, não ... suportam conviver nessa esfera corrupta, e choram, o choro é por não suportar conviver nesse mundo… ... então o que Ele diz? ... que a realidade de uma igreja pura seria de choro, seria de… ela seria hostilizada, fragilizada, atacada, golpeada, ... pressionada, vilipendiada, massacrada, caluniada, perseguida, cansada… e talvez no meio de todos esses dados e ... esse cenário, você sofre as consequências… você sofre com o avalanche de pecados que combatem a sua alma… ... você sofre com a avalanche de corrupção que te tenta de dia e de noite… você sofre com as necessidades da vida, ... dores, doenças, crises, problemas, fadigas… e talvez você chegou no seu limite… ... pode ter que alguém está vivendo um momento bom, gozando de um poder, de um enchimento, de uma colheita no ... ministério, mas o bem da verdade é que a maioria está cansada… ... que estão chegando nos limites… ... e nesse cenário desolado, desertificado, falta força, falta fé, falta coragem, falta ânimo… ... tem sido difícil sim combater o bom combate nessa era… ... ou talvez, uma coisa que me deixa muito triste, é que o inimigo sabe como lutar conosco… ... e que o presente século sabe, é quando ele vai se instalando na nossa vida, e ele vai fazendo com que nós… ... abramos mão dos nossos princípios, e um a um eles vão sendo deixados, princípios com os olhos, princípios com o ... dinheiro, princípios com o coração, princípios com a ética, princípios com a fé, vamos abandonando princípios… ... aquilo que era pecado outrora, agora já não é tão assim, aquilo que era grave, enfim… ... a guarda vai sendo baixada, o padrão vai sendo baixado, pouco a pouco o inimigo vai drenando nossa força, vai ... minguando a nossa fé, e nós vamos nos descaracterizando, homens fortes, poderosos em oração, fiéis às escrituras ... santos, mentes guardadas, retos em seus trabalhos, mulheres puras, recatadas, poderosas, vão começando a deixar a ... vaidade entrar, o mundanismo, a tecnologia, os prazeres, vão tomando conta e vão deformando a imagem de Deus em você… ... você já não é mais aquele homem robusto na oração, já não é mais aquela mulher de jejuns, já não é mais aquela ... pessoa piedosa, temerosa, que jamais cogitava certas coisas… ... esse é o maior medo, lembrar da onde caímos, praticar as primeiras obras, temor, que nunca haja em vós um ... coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo… ... tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor… ... lembra de onde caíste, volta e pratica as primeiras obras, senão em breve verei a ti, ... removerei de ti o teu castiçal… ... talvez esse tempo, talvez você está como o odre velho com o vinho velho, tanto o odre como o vinho é velho, velho, ... carcomido, putrefado, grangrenado, velho, velho, um vinho velho, sem vida, sem energia, sem nutrição, ... sem propriedade, sem propriedade, vinho velho, em Jesus ninguém deita vinho velho, vinho novo, ... em odres velhos, a nossa questão Jesus não importa o vinho odre, eu só preciso do vinho novo Jesus, ... eu não quero discutir com o Senhor do odre, do pano, do remendo, me dá este vinho urgentemente, ... que é a vida de Deus, que é o Santo Evangelho, Senhor, rompa os vodres se for preciso, rasgue os panos, ... queime, ponha na fumaça, mas nos dê o vinho novo Jesus… ... esse era o cenário daquela época, odres velhos, vinhos velhos, a religião dos judeus, dos fariseus, ... e falando pessoalmente, talvez o que eu falei não é para o seu contexto, nós estamos entre humildes, ... entre pessoas que têm uma fé simples e trabalham, são donas de casa, são pessoas felizes, mas não entram ... num contexto tão amplo e profundo, e talvez você não entende porque sofre tanto com remédios, está tão doente, ... talvez você não entende, meu homem que está aqui, pai, profissional, porque você é tão nervoso, ... talvez você mesmo olhe para você, nossa eu sou um cara indigesto, rapaz… ... e você vive nessa amargura, nessa indigestão, nessa ira, tentando se encontrar aqui e acolá-la… ... e o tempo está passando e você está percebendo que você não está se encontrando naquele emprego, ... nem naquele outro, nem naquela profissão, nem com aquele diploma, nem com aquele financiamento, ... nada disso, está te deixando mais rancoroso, ressentido… ... talvez você chegou aqui cheio de males, depressões, tristezas, desvios sexuais, desvios mentais, vazio ... existencial, complexidades na alma, pânico, suicídio, depressão, ansiedades, enigmas da sua alma que doutor, ... psicólogo, pastor, ninguém resolve, culto após culto doente, culto após culto em pecado, culto após culto em crise, ... cultos, fé e Bíblia passou a ser mera encenação, simplesmente não acontece, não funciona, não tem demônio que sai, ... não tem cura que entra, não tem dor que passa, não tem poder que vem, não tem alma que converte, não tem… ... ... e você segue nessa escuridão, nesse horror desse século… ... ... e talvez você chegou hoje, no seu esgotamento… ... ... Jesus chegou nesse cenário… ... e a Bíblia declara como Ele viria, como Ele encararia esse cenário, como Jesus entraria nesse período? ... o que Ele faria? ... ... imagina quando Ele chegou, Pilatos, Herodes, César, Anás, Caifás, adultério, lepra, surdez, paralisia, pobreza, ... heresia, esfriamento, apostasia, incredulidade, escuridão, trevas… ... ... a Bíblia diz que na região da sombra da morte, a luz raiou, presta atenção… ... a Bíblia diz que Ele viria, e Ele encontraria um cenário, como se Ele entrasse num canavial, ... ... nesse canavial haveriam dezenas, centenas e até milhares de canas que estavam quebradas e torcidas… ... milhares delas estavam quebradas, torcidas… ... apenas ligadas pela casca, algumas estavam perto de barragens, nascentes e riachos, e os rios quase levando essas canas… ... ... essas canas quebradas eram o povo de Israel, pessoas doentes, destruídas, quase mortas, só sendo seguradas pela pele… ... ... talvez é a sua vida, você está aqui hoje com uma cana quebrada, surrada, esgotada, torcida… ... e tem uma torrente quase te levando… ... talvez você chegou no seu limite e tenha vontade de rasgar essa cana e dizer, eu vou morrer… ... minha ferida não admite cura, meu casamento nunca muda, o pecado nunca sai, eu nunca deixo de ser uma vergonha… ... e você está lá… ... ... o que vão te exigir mais? ... o quê que você pode dar? ... você já não tem uma gota de fé, uma gota de força, uma gota de nada… ... está no seu limite, quando Jesus chega e vê aquele canavial, e vê centenas nesse estado, torcidas, trilhadas, ... quebradas, jogadas no chão, sem qualquer valor próprio, sem qualquer força, sem qualquer identidade perdidas… ... talvez as lutas da vida, a caminhada cristã, o século atual, o diabo, o pecado, as frustrações, seja o que for, ... torceu você, a opressão de Roma, os pesados impostos, a lei dos fariseus, o próprio pecado, as enfermidades, ... fustigaram aquela geração… ... ... Jesus chega, está andando no canavial, e Ele vê uma, Ele vê duas, Ele vê dez, Ele vê cem, Ele vê milhares, Ele vê milhões, ... milhões, milhões, milhões de canas torcidas, secas, prestes a serem levadas, prestes a morrer, sem nenhuma condição de ... voltarem, sem nenhuma condição… ... 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 Ele não esmagará a cana torcida, Ele não acrescentará mais dor, a dor que você está sentindo, Ele não colocará mais peso do que você já tem, essa é a missão de Jesus, Ele veio meu irmão, Ele veio curar aquele ramo, Ele veio remendar aquele caule, Ele veio reerguer aquela planta, Ele veio fazer um curativo, essa é a missão de Jesus… Jesus está aqui para fazer isso com você, se você é essa cana quebrada, se você não aguenta mais, eu não estou falando para aquele mais fraquinho, aquele que você está pensando, é para você Tiago, é para você Alexandre, é para Marta, é para o pastor Cunha, é para Verônica, é para o Nelson, é para nós… A esperança é que Jesus vem curar, eu não esmagarei a cana quebrada… olha o quê que Paulo vai dizer a respeito de Deus, bendito seja o Deus e Pai dos nossos senhores Jesus Cristo, o Deus, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, Ele é o Pai das misericórdias, Ele é o Pai que cura, Ele é o Pai que consola, o Pai que ata, reata, reconstrói, constrói… é o Pai… a cana quebrada não esmagará… e quanto ao pavio… o pavio que fumega, aquele pavio que queimou, queimou, agora ele está na ponta… está apenas com aquela coloração alaranjada, apagando, extinguindo… o paviozinho está no fim de ser extirpado, talvez você está como esse pavio, já teve incandescente, forte, mas agora está apagando a chama… está subindo aquela fumacinha suave, que está anunciando o seu fim… sem força, sem combustão, sem calor, sem energia… é o estado da nossa sociedade, é o estado de Paris, Amsterdã, Boston, Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo, é o estado da Pentecostal, tradicional, carismática, é o estado da Cristandade, é o estado de alguns da Aliança do Calvário… não há energia evangelística, não há energia das bregações, não há força no ministério, não há vida vigorosa na oração, está apagando, está aminguando, está mostrando sinais de morte… e o Messias vai chegar nesse cenário… porque veja bem, o cenário foi colocado para a vinda dele, estava desse jeito… semelhante àquele tempo, ele vai voltar outra vez, e o cenário vai estar semelhante ao dia da vinda, quando ele voltar… e ele está dizendo, que para você que esse morrão, pavio, ele não apagará o pavio que fomega, ele não pegará o último brilho que você tem, a última chamazinha, e assoprará, ele não fará isso, ele não vai acabar de pisar em você, ele não vai acabar de esfriar, mesmo estando no estado que você está, as pessoas eram culpadas pelo estado delas, não era só a opressão de Roma, não era só os 600 mandamentos a mais que os fariseus colocavam na Lei, era também culpa deles, tropeços, falhas, pecados, incoerências, idiotices, tolices, quedas… mas o Senhor disse, eu não vim derrubar mais o que está caído, eu não vim matar mais o que está morto, eu não vim fazer isso… Então Jesus chega e diz, eu não apagarei… a torcida que fomega… o pavio… Ele ia aquecer aquela chama… você está assim Marcelo? Você está assim Dedé? Você está assim irmã? Quase apagando… Seguramente você ora, Deus eu não sei até quando eu vou aguentar… eu acho que vai apagar… eu acho que a corredeza vai levar a cana… Eu acho que eu vou surtar… eu vou jogar a toalha… eu vou pecar… eu vou abandonar… Jesus está dizendo, não vai… não vai… não vai… Eu vim acender o fogo… Eu vim encandecer os corações… eu vim motivar… eu vim inflamar… eu vim gerar fé… eu vim levantar… Foi para isso que eu nasci… E Ele vai dizer assim, não clamará, nem gritará… nem fará ouvir a sua voz na praça… Ele fará isso gentilmente… Ele não obrigará ninguém a servi-lo… não clamará, não gritará… nem fará ouvir a voz nas praças… O quê que eu quero dizer aqui? Para desfechar? A solução dos seus problemas está em Cristo… Parece até piada eu falar isso né? Para um monte de crentes… mas talvez… Eu sou levado a acreditar que a maioria se esqueceu de quem é o Senhor Jesus… Está tão perdido nas coisas, nas pessoas, nos ministérios, nos credos, nos versículos, nas teologias… Nos projetos… Que esqueceu que Ele é uma pessoa… Jesus é a cura para o teu mal… Eu vou dizer, se você ouviu essa mensagem até agora e disse, mas eu não vejo nada de diferente no que você está falando… Eu sei que é Jesus, mas porquê que o meu pavio ainda está se apagando? E porquê que a minha cana ainda está quebrada? Eu vou dizer porquê… Que essa promessa ainda não te alcançou e você não saiu, e você não voltou a plenitude… Por causa de Jeremias 2 verso 13, eu vou ler… O meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas… Cisternas rotas que não retém água… Veja bem… O seu problema é que você tem buscado a solução nas cisternas rotas… Está dizendo que Ele é o manancial de águas vivas… Que Israel deixou Ele o manancial de águas vivas e cavou cisterna que tinha fendas, buracos… Essas cisternas não retinham água… Israel depositava água e vazava… E toda vez que Israel estava com sede… Dando um exemplo que eles deixaram o Deus vivo para adorar os ídolos… O Deus vivo era o manancial de águas vivas… E os ídolos eram as cisternas rotas… Está cheio de crente aqui bebendo de fontes rotas… Está cheio de pessoas aqui que estão trilhadas, torcidas ainda… Está cheio de morrão, pavio que está fumegando ainda… Porque estão bebendo de fontes rotas… Porque estão esperando no homem… Estão esperando na esposa, estão esperando no marido, no casamento… Estão buscando e trilhando caminhos bem sucedidos profissionalmente… Estão buscando em dinheiro, em satisfação, em beleza, em cosméticos… Estão buscando em sonhos profissionais, sonhos financeiros, sonhos conjugais, sonhos materiais… E seguem deprimidos, infelizes, irados, doentes, ansiosos… Porquê? Porque tudo isso são cisternas rotas… Carros importados são cisternas rotas… Sexo ilícito, casamentos indecorosos são cisternas rotas… Cisternas rotas, romances, casos, vaidades, grifes… Cisternas rotas… O próprio ministério é uma cisterna rota… A quantidade, a eficácia, a pregação, a igreja, o ministério em si são fontes rotas… São ídolos… Não podem nos preencher… Estamos buscando isso… Cisternas rotas… O aplauso dos homens… O reconhecimento dos homens… A glória dos homens… Os números, as palmas, os elogios, as condecorações humanas, terrenas, materiais… São cisternas rotas… Não retém água… Fontes rotas… Então a cana segue quebrada… O pavio segue fumegando… Deixem essas cisternas rotas… Deixem esses super-heróis da fé… Deixem meu irmão essas fábulas e fantasias… Deixem esses homens, essas personalidades… Deixem… Deixem as matérias, as condecorações, os prêmios… Deixem… a Bíblia diz que esse mundo e o homem é erva… Que o sol seque e o vento sopra… E não se achou mais o seu lugar… A verdadeira felicidade está em Cristo… Volte para Cristo… Volte para Ele… Só Ele vai preencher… Você tem um vazio na alma que se perdeu com o pecado de Adão… Você tem uma profunda necessidade dentro de você… E a nicotina, o álcool, o entretenimento não vai preencher você… Se você está buscando ser satisfeito, feliz, realizado e completo… No seu casamento você está perdido… Se você espera a aquisição desse diploma, aquisição dessa casa, aquisição do consórcio, aquisição do financiamento… Para ter plenitude, completude, para ter felicidade… Você vai cair do cavalo… Eles não vão te dar… São cisternas rotas… Se você busca os elogios e os aplausos dos homens, se suas metas são ministérios pomposos… Se são ministérios centenários, você vai cair do cavalo… Volte para Cristo… Olharam para Ele e foram iluminados… E os seus rostos não serão confundidos… Olhando para Ele, para o autor e consumador da fé… É Cristo que você precisa… É da pessoa de Cristo… É honrar a Cristo… É devotar uma vida piedosa a Cristo… É se preencher nele, se satisfazer nele, se realizar nele, se entregar a Ele… Deixe as cisternas rotas… Deixe essas migalhas… Deixe esses planos sociais… Deixe, volte-se a Cristo… Nele todos os tesouros estão escondidos… Deixe de desejar os altos galardões humanos… Cristo… Então quando Ele vier… Ele não quebraria a cana torcida, nem apagaria o morrão que fumé… Se você o recebesse na sua vida… Eu quero convidar você que está aqui… Eu quero convidar você pastor, obreiro, diácono… Batizada ao mês, às cinco, às dez… Batizada a dois anos, quinze, quarenta… Eu quero dizer a um Salvador, a um Deus que pode te dar paz… Talvez você briga com a tua mulher, fustiga ela, engana ela, oprime ela… Porque você não tem Cristo de verdade no seu coração, porque você precisa dessas mesquinharias… Para se realizar, para se satisfazer, para se auto afirmar… Mas Cristo ainda não habita na sua vida, Cristo não preencheu o seu ser, Cristo não invadiu sua alma… Você precisa de Cristo, você precisa desse manancial de águas inesgotáveis… Todo o ouro do Fort Knox, todo o dinheiro da casa da moeda… Todos os diamantes, toda a glória da terra não se equivale a paz que Cristo dá… Olha o que Ele diz em João 14… Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se atemorize… Credes em Deus e também em mim… Eu preciso dessa paz… Eu preciso dessa paz… E é Cristo que vai me dar, o Senhor Jesus, o meu Jesus, nascido da Virgem Maria… Isaías diz também, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o Principado está sobre os seus lombos, E o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz… Aleluia… Isso se cumpriu na Galileia dos judeus… Aleluia… 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 pisou nesse solo, igreja que bem-aventurança nós temos, vive uma vida sem pecado, é tentado pelo diabo, constrói seu ministério terreno e com 33 anos é pregado no madeiro, e ele ali derrota a antiga serpente que é o diabo e Satanás, toma das mãos dele as chaves da morte e do inferno, ressuscita glorioso no terceiro dia e dá vitória à igreja, hoje temos vida em Cristo, temos paz em Cristo, temos perdão em Cristo, temos redenção em Cristo, temos plenitude de Deus, plenitude de alegria, nossas enfermidades foram lançadas na cruz, a Bíblia diz que Ele levou sobre si nossas dores e nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas chagas nós somos sarados, vá a Cristo… Eu quero hoje obrigar a você, sentir essa paz, entregar seu coração de fato e de verdade… Ei lembre-se, lembre-se, não gritará, nem farás ouvir sua voz na praça, Ele vai lentamente, eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, ceiarei com Ele e Ele comigo… Será que Ele não está batendo na sua porta hoje? No seu coração? Dizendo, deixe-me entrar, deixe-me ser Senhor da sua vida, deixe-me conduzir a tua vida, deixe-me conduzir teu casamento, deixe-me conduzir teus negócios, deixe-me perdoar teus pecados, eles são muitos, você não pode carregá-los, desista, desista de tentar ser bom para os seus esforços, desista desses atos religiosos, eles não funcionam, apenas deixe-me entrar e levar eles sobre mim… Deixe-me remendar essa cana quebrada, pôr ela de pé, deixe-me incendiar esse morrão mais uma vez, e deixe-me instalar a minha paz… Você pode sair daqui hoje o homem mais feliz do Universo, a mulher mais completa e realizada da terra, sem um real no seu bolso, sem uma mudança física, mas com o seu coração entregue a Jesus… feche os seus olhos… Você acredita que Jesus está nesse lugar? Não é para fazer a oração protocolada não, ora como se Jesus estivesse do seu lado, na sua frente, ore como se o calor dele se aproximasse de você, veja-lhe como um pai, dizendo… Filho, pode falar comigo, pode me pedir, pode confessar a mim seus pecados filho, pode apresentar a mim suas dores meu filho… Filho, pode falar comigo, pode falar comigo… Filho, per思考em using digital uma coisa. Filho, Francisco e Per sorriso siglo... Filho, bisa Wi-Fi segundo você dono! Filho, Amanda só. Filho…